A Vida 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 Com mais amor E já lê loco a estrella De las selvas a maior Díganos que marchan los mares Que los dejen por favor Que azules nos queremos No les cambien el color Canta E juntos haremos este mundo Más feliz Encontrar Canta Descubre una nueva sensación De vivir Más feliz Hazle el árbol un amigo Háblale con más amor E já lê loco a estrella De las selvas a maior Díganos que marchan los mares Que los dejen por favor Que azules nos queremos No les cambien el color Canta Y juntos haremos este mundo Más feliz Má 또KoS Tú E Encontrar Canta Canta, descubre uma nova sensação de viver Canta, e juntos faremos este mundo mais feliz Canta, descubre uma nova sensação de viver Canta, e juntos faremos este mundo mais feliz Canta, descubre uma nova sensação de viver O mundo é um parque de ruedas gigantes A vida vira como vai ser A vida é um arte que a todos reparte em pedacitos cada emoção Montando bem alto, cabelos ao viento, vivendo a aventura de ser Sabrás que este viaje mais lindo se faz Com a felicidade temos fé Vamos ao frente que o amor nos oriente para guiar a luz que há em seu coração Vamos ao frente que o amor nos oriente para ser real um mundo de ilusão E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e Que é tu redonde Mi mundo es un party Que rueda gigante La vida guia como un carrusel Subiendo montañas Bajando en los fieles En dirección a tu corazón La vida es un party Que a todos reparte En pedacitos cada emoción Montando bien alto Cabellos al viento Viviendo la aventura de ser Sabrás que este viaje Más lindo se hace Si la felicidad tenemos fe Vamos al frente Que el amor nos oriente Para guiar la luz que hay en tu corazón Vamos al frente Que el amor nos oriente Para hacer real un mundo de ilusión E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL